Galera, quem aí quer ganhar um mouse de graça? Você só precisa pagar pela entrega dele E se você estiver interessado então Vem aqui embaixo do vídeo na descrição Que você vai entrar nesse site aqui que eu tô Que é o Gaming Camel E aqui você vê o mouse de graça Se você quiser ele, você vem aqui nesse botão verde E depois é só você chamar seu pai e sua mãe Pra poder completar essas coisas aqui, beleza? E aí dependendo de onde você morar Vai ter uma taxa de entrega E você pode comprar ele, ok? Então é isso, e agora bora pro vídeo Hoje eu acordei com vontade De fazer algumas experiências aqui no Minecraft Então deixa eu pegar alguns baldes aqui Que eu vou tentar misturar algumas coisas E tentar criar alguma coisa nova Então vamos lá Ih, tem um cara ali Fecha a porta, fecha a porta Caraca, velho Ele tá de costas, parece que ele não viu Mas eu acho que ele tá me esperando pra poder me atacar Ai, ih Ele tem olho vermelho Eu vou pegar minha espada E eu vou atacar esse cara aqui agora Quer ver? Sai da minha casa, seu feioso O que você tá fazendo aqui? Ai, caramba, ele tá me batendo agora Vai embora, vai embora, vai embora Que eu não sei quem você é E o que você tá fazendo aqui? Caiu o livro do cara Ai, meu Deus Será que eu leio? Será que eu não leio? Ai, velho Então tá, antes de eu pegar esse livro Eu quero ver todo mundo Deixando o joinha aqui no vídeo E apertando no sininho também Pra receber as notificações Beleza? Então, um, dois, três E... vai! Peguei o livro E vamos lá Vamos ler o que tá escrito aqui Agora que você derrotou o Bob do Mal Você terá que cumprir o desafio O desafio é Coloque dentro de um baú Três ferros Sessenta e quatro madeiras processadas E agora feche o baú E conte até dez Tá, deixa eu mudar de página aqui Vai acontecer uma mágica Ao seu lado Uma mágica? Ai, 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 ai Eu não sei não, velho Sempre quando falo desses negócios de mágica aí Eu fico com medo Porque sempre acontece alguma coisa estranha comigo Eu aposto que pode acontecer alguma coisa com a minha casa Pode pegar fogo Pode, sei lá, virar uma casa de lava Mas agora eu tô curioso pra saber o que vai acontecer, velho E também não é tão difícil Eu só preciso de três ferros E também de sessenta e quatro madeiras, né? É, eu vou começar já a pegar madeira aqui Que eu preciso de muita madeira Então vamos lá Vamos começar a coletar aqui madeira E, mano, eu não sei, velho Eu não sei se eu devo fazer isso Se eu largo pra lá Mas eu acho que eu vou fazer sim Eu tô muito curioso Pra descobrir o que vai acontecer Se eu colocar três ferros E sessenta e quatro madeiras processadas Dentro de um baú, velho E depois ainda tem que contar até dez Nossa, que coisa mais estranha E tá, deixa eu pegar aqui mais madeira então E aí a gente já volta O problema é que as madeiras são diferentes, né? Mas, sei lá, né? Vai que não tem problema Tomara que não tenha problema Então tudo bem Já tô pegando aqui Vamos lá Eu acho que já é suficiente, velho Deixa eu testar Vamos ver aqui Trinta e seis madeiras E cinquenta e seis Caramba, já tá mais que suficiente, velho Então vamos lá que agora Tá na hora da gente procurar por ferro também, né? Nossa, será que vai ter ferro aqui Nessa caverna super escura? Alô, tem alguém aqui? Achei Achei o ferro Nossa, tá muito escuro, velho Mas tudo bem Vamos pegar os ferros aqui Bem rapidamente E beleza Nossa, tem mais aqui Vou aproveitar e vou pegar É tudo, velho Ferro é bom Vai que eu preciso de construir alguma coisa Tudo bem Ok Vamos sair fora agora desse buraco esquisito aqui Ai, meu Deus Ok E tomara que não apareça mais nenhum monstro daqueles, velho Aquele lá Tava fraquinho Mas se ele tivesse com uma espada Eu acho que eu nunca ia conseguir derrotar ele Deixa eu pegar mais madeira aqui Pra gente poder deixar com madeira igual E... Prontinho Agora vamos fazer essa experiência, velho Tá, primeiro eu tenho que fazer um baú Pelo visto, um baú, ok E aí agora eu tenho que assar esses ferros, né Eu tenho que colocar três ferros lá dentro Então tudo bem Eles já estão assando aqui E onde que eu vou escolher pra colocar esse meu baú, hein, velho Deixa eu pensar Tá, eu acho que aqui já tá um pouquinho longe da casa Já deixa a casa um pouco mais, é... Segura Então tá Eu vou colocar esse baú aqui pra gente Um, dois, três E... Coloquei o baú então E beleza Eu acho que já tá pronto aqui o ferro Vamos ver se ele já acabou de assar E... Beleza Tá aqui os ferros E agora só falta preparar o resto da madeira E... Tchan, 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 tchan Olha o que tem aqui na minha mão, velho Eu vou guardar todas essas tranqueiras aqui no baú Pra não ter problema Tá, guarda isso daqui Guarda E tudo bem, velho Vamos colocar então aqui agora E contar até 10 Pra ver o que que vai acontecer Segundo livro Tá falando que vai acontecer uma mágica Ó Vai acontecer uma mágica ao seu lado Eu não sei se é uma mágica boa Se é uma mágica ruim Mas tudo bem, né Vamos testar Pra ver o que que vai acontecer dessa maluquice Ah... Tudo bem então Deixa eu colocar aqui primeiro os três ferros Tudo bem E agora os 64 madeiras processadas E... Beleza Fechei aqui então o baú E a gente tem que fazer alguma coisa, né Tem que contar até 10 Então eu vou ficar aqui em casa E... Sei lá, velho Vou ficar sentado aqui na cama E vamos contar até 10, ó Dá até pra ver o baú daqui E... Tudo bem Vou ficar olhando pra baixo Pra não olhar pro baú Então vamos lá É um... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Beleza Eu acho que já dá pra gente olhar pro baú E descobrir o que que aconteceu Tudo bem Ué Os itens estão aqui ainda Eu deixei os três ferros e as 64 madeiras E elas continuaram aqui Mas... Uh O que que aconteceu aqui? Caraca, velho Apareceu um buraco aqui do nada Ah Meu Deus, que susto Tá cheio de formiga ali dentro E ainda tem um baú lá embaixo Que deve ter alguma coisa importante, né Caraca, será que... Essa daqui que era a mágica Que o livro tá falando Eu fiz tudo certinho, velho Eu deixei aqui os três ferros As 64 madeiras processadas Eu fechei o baú Contei até 10 E do meu lado apareceu esse buraco aqui Cheio de formiga Ai, ai, ai O que que eu vou fazer? Eu não sei se essas formigas vão me atacar Mas eu tenho que descer pra descobrir o que que tem Dentro daquele baú ali, velho Ai, como será que eu faço? Será que eu jogo um pouco de água nessas formigas? Ou eu tento invadir essa piscina aqui? Será que é uma piscina? Um buraco? Que esse negócio estranho Ai, eu acho que eu vou descer Quebrando aqui os blocos mesmo Vamos lá 2, 3, 4 5 Ai, dá licença, formigaiada Dá licença Sai, sai, sai Show, show Sai, sai pra lá Dá licença Dá licença Que eu quero abrir o baú aqui Deixa eu ver o que que tem no baú Um fidget spinner Você tá de zoação com a minha cara Ai, sai Não mexe no meu pé, formiga Vai Meu Deus, eu preciso sair daqui Caraca, velho Eu não tô acreditando Que a gente fez esse tanto de coisa Pra conseguir um fidget spinner De diamante, velho Esse negócio aqui Não vale nada Pelo menos ele tá funcionando, né Ai, velho Quer saber Eu vou pegar esses negócios Tudo aqui E vou juntar Pra tentar trolar O Iago Ou o Sleep E esse fidget spinner aqui Eu não sei o que eu faço com ele Quem quer um fidget spinner aí, meu Deus Quem quiser um fidget spinner Comenta aqui Embaixo do vídeo Assim Eu quero um fidget spinner Porque tá sobrando aqui comigo Eu não sei o que fazer com ele, velho Eu vou pegar vocês Eu não sei o que fazer com ele Eu não sei o que fazer com ele Obrigado.